Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui com essa belezura maravilhosa que é a nossa famosa Kombi mais especificamente a Volkswagen T2 Picape porque lá fora ela não é conhecida como Kombi Kombi é um nome que a gente brasileiro chama ela mas lá fora ela é conhecida como T2 e essa aqui é a versão Picape da T2, que é a versão Picape da Kombi a velocidade máxima dela é 114 km por hora o tipo de carroceria dela, como eu falei antes, é a versão Kombi Picape o combustível dele é a gasolina dela, da Picape, a gasolina o tipo de câmbio é um câmbio manual de 4 marchas para quem sabe, sabe que a marcha é uma marcha bem rígida para quem já teve Kombi sabe como é passar a marcha é praticamente uma academia na potência máxima dela é 54 cavalos de potência apenas, bem pouquinho, bem fraquinho o preço dela varia em aproximadamente R$ 8.495 é uma Kombi de frete aqui no Brasil, ela é bem usada para frete e ela é bem baratinha, você encontra em qualquer canto principalmente ela bem surrada, se ela estiver bem surrada na Hot Wheels ela saiu na série de 2017 chamada HW Art Cars essa aqui é a cor dela, First Edition a primeira vez que saiu, ela saiu nessa cor bege depois teve uma variação branca depois teve uma variação meio vinho, né, também uma curiosidade é que ela possui 4.200 RPM tá? e a nota que eu dou para essa aqui é 7,5 sim, eu dou uma nota um pouco baixa para ela porque eu não gostei muito dessa versão customizada, né não é bem uma versão pura ela é Hot Wheels, sempre gosto de customizar um pouco mas é uma miniatura assim, o molde é bacana porém não é assim o meu molde favorito da Hot Wheels de picape de picape de Kombi, né eu preferiria mais se ela tivesse lançado a versão da picape normal, né da Kombi, picape todo mundo me confundindo a versão da Kombi comum, né sem ser essa picape ou se não ela, mas uma versão mais pura, mais limpa sem essas tranqueiras, sem esses detalhezinhos assim mas foi uma miniatura muito procurada até hoje ela é bem procurada para quem gosta de miniatura de carro brasileiro para quem gosta de Kombi customizada porque dá para customizar ela ainda mais tá? e eu vou mostrar aqui para vocês a parte da frente não está detalhada mas como vocês podem ver está bem, bem marcadinho ali a logo da Volkswagen aqui na frente né? clássica dá para você pintar também se você tem a mão boa os vidros são transparentes e interior preto tá? olha que bonito aqui na lateral começa a série Art Cars era uma série de carros é... como eu falo? mais desenhadinhos, né então está escrito aqui, ó Hot Wheels tem esses detalhes aqui tudo pintado é como se fosse uma versão dela modificada, né as rodas dela são vermelhas o que não me agradou muito mas, né aqui é a parte da picape toda preta, tá vendo? dá para você colocar uma... eu vi vários customizadores no Instagram fazendo uma... um negocinho aqui de madeira como se fosse as versões brasileiras, né aqui na parte de trás mas, como eu disse, ela está modificada então aqui a parte de trás tem um motor dela um motorzinho de 54 cavalos refrigerada a ar como a maioria dos Volkswagen dessa época olha só o detalhezinho do motor eu vou virar aqui contra a luz para vocês verem bem detalhadinho como que é cada detalhe, tá vendo? ela é como se fosse customizado a parte do motor ali está igualzinho mesmo a versão da Kombi a parte de trás também essas antenas não estão pintadas, infelizmente aqui é a outra lateral e lá o interior também está bem bonito eu vou tentar mostrar a favor da luz para vocês verem o volante grandão da Kombi o interior dela, tá vendo? também eu vou tentar mostrar do outro lado aqui olha lá o volante bem grandão aqueles assentos duros também da Kombi clássico da Kombi olha lá o volante grandão aqui é a parte de cima o painel também olha lá essa partezinha também o porta-luva também bem bacana que a Kombi tem tá bom? eu espero que vocês tenham gostado dessa análise ah, esqueci de mostrar a parte de baixo, gente aqui, ó a parte de baixo é de plástico porém ela é cromada e está escrito aqui, ó Volkswagen T2 Pickup parte de baixo de plástico cromado rodas em plástico e miniatura em metal tá? agora sim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixe o seu like se inscreva no canal tá bom? um abraço e até a próxima tchau